E o palpando no dia a dia é isso. Não é. Ainda não mata numa só. A Flammy Charge. Nossa. O bicho quase que me mata. Ele deu counter. Vai evoluir. Vai ficar feliz que o meu município vai ficar do... Tá ficando só que me mata. Acha que está desenvolvendo. Muda completamente o nome. E o palpando no nome. Um single kick de Quackvall pode enviar o truque de caixas. Este Pokémon usa seus esforços poderosos para performar as danças de distância de longe. O Grigonal é uma parada, quase não é possível. O Grigonal está ganhando Aqua Step. Olha só, é tipo um Flamme Charge que aumenta também a velocidade. Isto aqui é mais poderoso, que tem poder 80 e o Flamme Charge tem poder 50. Mas ambos dão um boost na velocidade do usuário. Da hora, mano. Ah, vou tirar o Water Pulse mesmo. Ah, com a Cutter não vou tirar não, mano. Vou tirar o... Ah, vou tirar o Water Pulse mesmo. Da hora. Aí sim, hein. Daí de dançar não é engraçado, né? Na batalha, né? Você fala? É. Fica dançando. Vou ver isso aí depois. Quando for enfrentar o ginásio eu vou ver. Pois é. Se não amanhã, fica lá. Fica lá tipo, tipo, forra do piloto com as pernas. Graçadinha. Hum. Fica lá. Fica lá, tipo. Fica lá.